Música Tamo junto Música 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 Eu vou pegar 5 mil e vou pegar o iaço, rapaziada Por vocês, eu não queria pegar o iaço Mas eu vou pegar pela live Dois Vamos aí Eu vou pegar o iaço Eu vou pegar o iaço Eu vou pegar o iaço Eu vou puxar tomada. Quero saber isso. Você que deve ser uma manifestação de que é assim. Eu vou puxar tomada. 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí